Imagina um telemóvel que lhe diz a quantos metros está de um hotel, restaurante ou farmácia. O que quiser, que lhe permite usar a tecnologia de introdução de tais de swipe ou ler gratuitamente o livro Levantado do Chão, de José Saramago. Ou ainda tirar partido de um processador de 1 GHz, GPS, Google Maps em português, câmera fotográfica de 5 megapixels. Estas e outras funcionalidades e características estão agora reunidas num só smartphone. O novo Samsung Galaxy S chegou hoje ao mercado. O lançamento é exclusivo da TNN. Nós no segmento de smartphones temos 60% de conta do mercado. Portanto, somos de facto um operador em Portugal que mais apostou em smartphones, com plataformas Windows Mobile, com estas plataformas Android. O novo Android topo de gama custa 399,90€ com tarifário pré-pago, mas o seu custo pode ser muito mais baixo. Introduzimos também um conjunto de tarifários pós-pagos, onde os clientes podem beneficiar de descontos substanciais, podem ir de 399 até 99€, que vão de facto atrair pessoas para esse segmento que nos interessa promocionar. Querer cada vez mais clientes nos nossos tarifários pós-pagos. Os novos tarifários unlimited TNN são 4 e direcionados para diferentes níveis de utilização. O desconto é atribuído ao longo de 24 meses ou num momento da compra, mediante uma fidelização de 2 anos. O sucesso deste lançamento fica para já expresso, no número de pré-reservas. Nós já fizemos um período de pré-reservas, temos alguns milhares de pessoas que já se pré-reservaram para acelerar a compra deste telefone. Uma campanha de comunicação presente nos meios tradicionais e na web, anuncia o lançamento deste smartphone e traz ainda mais novidades. Além disso, estamos a fazer uma campanha viral, com um conjunto de jogos no internet, depois também de uma das nossas lojas, para oferecer aos ganhadores, aos ganhadores desse passe-tempo, ganharem um telefone destes de graça. Os 50 vencedores, clientes TNN, estão prestes a ter nas mãos o topo de gama Samsung Galaxy S e assim usufruir de diversas inovações tecnológicas.